Música 1 bilhão e 800 milhões de reais Esse é o orçamento financeiro previsto para Juiz de Fora em 2018 A estimativa foi divulgada nesta quarta-feira, dia 16, durante a primeira audiência pública de agosto A reunião foi solicitada pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Presidida pela vereadora Ana do Padre Frederico, do PMDB E o PPA é para o período de 2018 a 2021, podendo ser revisto anualmente E a LDO para o ano de 2018 E o Agemiro foi muito feliz nas colocações, muita transparência E nós acreditamos que se houver recurso por parte do governo estadual e federal Nós teremos aí para frente três anos de administração muito brilhante Participaram das discussões secretários da Prefeitura, representantes de conselhos e comissões Além de associações de moradores de vários bairros Os dados foram apresentados pelo secretário municipal de Planejamento e Gestão, Argemiro Tavares Nós apresentamos na realidade duas etapas das leis orçamentárias Uma delas foi o PPA, que é o Plano Plurianual Nós temos que fazer essa programação para os próximos quatro anos 18, 19, 20 e 21 E a LDO, a Lei de Direitos Orçamentários O PPA vai dar as ações necessárias para o cumprimento dos objetivos estratégicos Dentro de determinados temas estratégicos Para a consecução das ações orçamentárias O orçamento, na realidade, a Lei Orçamentária Anual Tem que estar relacionada com a ação dentro de um programa estabelecido no PPA Bom, isso é do PPA A LDO, na realidade, que a gente apresentou hoje É a primeira lei, a Lei de Direitos Orçamentários Que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual Ela faz uma previsão das receitas A primeira previsão, muito cedo A receita, na realidade, é a previsão para 2018 Nós estamos na expectativa, a previsão de 1.800.000, aproximadamente, um pouco mais E determinadas ações necessárias, diretrizes necessárias para o cumprimento da Lei Orçamentária Anual Ainda de acordo com o secretário, as receitas do Tesouro e as transferências Sofreram impacto nas arrecadações em quase todas as fontes A comparação foi feita entre os anos de 2014, 2015, 2016 e o primeiro semestre de 2017 A crise financeira foi apontada como motivo dessa redução Vivemos num cenário de recessão econômica, de crise financeira Isso impacta diretamente no município Tanto na arrecadação própria, como nas receitas transferidas E nas vinculadas também que a gente recebe por repasse dos órgãos dos entes federativos Nós estamos trabalhando com muita precaução, muito ajuste Para que possamos fazer uma lei orçamentária dentro das adequações do município Nossas despesas, elas crescem muito e as receitas não acompanham as despesas A lei orçamentária anual vai ser apresentada na Câmara Municipal dia 15 de outubro Os vereadores têm até o fim do ano para aprovar o texto A lei orçamentária anual vai ser apresentada na Câmara Municipal dia 15 de outubro